Olá, gente! Tudo bom com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Socorro, né? Sou de bonipresente, tá bom? Só que hoje eu venho falar da Palavra de Deus, certo? Hoje, esse vídeo que irei fazer, eu vou tratar um pouco com vocês do tempo que Deus fala na sua Palavra em Eclesiastes 3, que diz assim Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, certo? A Palavra de Deus hoje eu quero trazer pra você é essa É que o Senhor Jesus, ele determinou um tempo pra cada um de nós aqui na Terra Né? E muitas as vezes nós não entendemos o que é esse tempo Que tempo é esse? Mesmo estando bem claro aqui que há tempo de nascer E há tempo de morrer, e tempo de plantar, e tempo de colher Então quer dizer que muitas as vezes nós não estamos entendendo o que pode estar acontecendo Diante de uma situação a qual nós estamos vivendo com essa pandemia Mas eu quero dizer pra você que tudo está no controle de Deus Porque Deus diz que pra tudo há um tempo Então assim como essa pandemia Ela veio porque Deus, ele aprovou Porque tudo acontece se Deus permitir na nossa vida e no mundo Tá certo? Então esta é a minha dica de hoje Que há um tempo pra tudo Embora muitas as vezes nós não sabemos o que está acontecendo Ou quando vai parar tudo isso Mas Deus, ele determina o tempo Certo? E a Irmã Socorro de Bonipresente Ela gosta de ter tempo pra tudo Assim como ela tem tempo pra loja Tem tempo pra fazer projetos Tem tempo pra cuidar de casa De esposo, de filha Ela também tem tempo pra o Senhor Certo? Então que você possa tirar também um tempo pra o Senhor Um tempo pra poder agradecer Um tempo pra você entender O porquê está acontecendo tudo isso no mundo inteiro Certo? E iria adorar a Deus Não sou cantora Mas eu sei adorar a Deus Tá bom? Tem uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal consegue a falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Amém, meus amados e minhas amadas Meus escritos Muito obrigada Que Deus abençoe a todos Quero dizer pra vocês Que vocês tenham fé Acredite Creia Que tudo isso vai passar Tudo quanto está acontecendo Vai passar Em nome de Jesus Tá bom Tenha fé Acredite Não desista Tá bom Eu quero agradecer a todos Tá Fiquem na paz do Senhor E se você quiser Se inscrever Compartilhar este vídeo Compartilha Tá bom E Deus abençoe a todos